Deputado, dá tempo de fazer mais uma pergunta aqui, que é sobre o mérito propriamente dito deste projeto. A Câmara dos Deputados, assim como o Senado Federal, o Congresso Nacional, foi alvo de depredação no dia 8 de janeiro. Por que uma casa vai votar a anistia aquelas pessoas que atacaram a sede desta casa, que é a casa que representa a vontade nacional? Por que não esperar a conclusão dos julgamentos, que a justiça condene ou inocente pessoas que são arroladas nas ações que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal, para depois, sim, se avaliar se é o caso de anistiar ou não quem, eventualmente, seja injustamente condenado? Yuri, você falou muito bem. Nós tivemos a depredação dos prédios públicos, a invasão dos prédios públicos, o que é um fato lamentável, irreprovável, e eu não estou reprovando este fato hoje, em setembro de 2024. Eu reprovei imediatamente após o fato. É um fato lamentável. Infelizmente, o que a gente vê é que as condenações não estão sendo pela depredação, não estão sendo pela invasão, que são condenações que têm penas brandas. As condenações estão sendo por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático e Direito, que já, por si só, e aí eu não quero entrar muito no jurídico de queis, por si só já seria um bis e idem, porque são fatos semelhantes. Então, caso estivéssemos realmente, Yuri, as condenações dentro das depredações, com as penas compatíveis com as depredações, não se estaria falando em anistia. Anistia está sendo falada porque as condenações estão sendo enquadradas dentro da Lei de Segurança Nacional, nesses dois artigos, que, no nosso entender, no entender de muitos juristas, não foi o que aconteceu, como você muito bem falou, foi depredação. Então, se realmente eles estivessem sendo punidos pelas depredações, o nosso fundamento, inclusive, diz isso de maneira muito tácita, ou muito expressa. Eu acho que a gente não estaria falando em anistia. Anistia é necessária porque a gente não pode admitir que pessoas que participaram de uma manifestação, que tiveram seus erros, estejam sendo condenados a 16, 17, 18 anos de prisão.